Agora você vai ficar por dentro de tudo o que diz respeito a estrias. É hora da coluna Pergunte à Doutora Renata Ide, aqui no Saúde, Beleza e Bem-Estar. Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as estrias, que sempre aborrecem a gente nessa época que vai chegando a parte do verão, que a gente quer tomar sol, tem aquelas estrias indesejadas. O que a gente pode fazer para prevenir as estrias? Melhor prevenção contra a estria é evitar o efeito sanfona da pele. Então é o engorda e emagrece muito rápido. Os adolescentes têm um problema muito grande quando tem aquele estirão do crescimento, que a gente ama, então que rapidamente dá aquela esticada e ganha muita altura. Quando a criança cresce nessa fase da adolescência, a pele nem sempre tem elasticidade o suficiente. Então quando a pele não consegue mais se esticar, ela rompe algumas fibras. E quando essas fibras se rompem é que se forma a estria. A gente não tem nenhum tratamento que elimine 100% as estrias e que a pele fique 100% lisinha de novo. Mas a gente consegue amenizar bastante essas lesões com alguns tipos de tratamento. Então a gente tem, quando está naquela fase inicial, que a estria está mais vermelha, mais arroxeada, a gente usa bastante a luz pulsada, que é um tipo de laser que atua em cima dos vazinhos, estimula a nova formação de colágeno. Então ajuda para aquela pele se recuperar, tira rapidamente aquele termínio. Quando a estria já está um pouco mais antiga, já é aquela estria branquinha, a gente tem o laser fracionado, que age em vários furinhos para melhorar exatamente a superfície e a gente tirar aquele degrau que faz na pele. Então esse degrau, quando a gente usa esse laser, ele vai enxugar bastante. Então a borda da estria, ela fica bem mais justinha. Então em vez da gente ter uma cicatriz, que a estria não deixa de ser uma cicatriz um pouco mais larga, a gente vai ter um risquinho branco mais fininho. E até com um pouco de bronzeado, um pouco de mais de hidratação da pele, textura melhor da pele, as lesões ficam bem mais suaves e a pessoa não repara tanto. A gente pode ter estria, principalmente no bumbum, no quadril. As meninas, quando começam a desenvolver a mama, começam a ter na mama também. Às vezes uma pessoa que vai fazer uma plástica, que é aumentar o seio, se bota uma prótese muito grande, nem sempre a pele suporta um volume tão grande. Às vezes acontece de sair estria. E também é muito comum nas grávidas. Então principalmente do meio para o fim da gravidez, que a pele está bem mais esticadinha, já está no final da gravidez. Às vezes a pele não aguenta mais esticar tanto e rompe as fibras e aí aparecem as danadas das estrias. Então o maior cuidado que a gente tem que ter com as estrias é realmente prevenir, se hidratar bastante, ingerir bastante líquido, tomar bastante vitamina C para que a pele fique com bastante elasticidade e realmente evitar a coisa do efeito sanfona. Se não deu para evitar, se apareceram as estrias, quanto mais cedo a gente trata, melhor resultado a gente tem. Mesmo que não fique 100%, se a gente consegue 70, 80% de melhora, já é uma melhora muito grande. A gente está esperando vocês na Clínica Doutora Renata Ide, lá no Shopping Vars, na sala 609. Nosso telefone lá é o 2643-0747 e o celular é o 8412-4042. Estamos também no site www.clinicadoutorarenata.com.br. Beijo e até mais! Daqui a pouco, a segunda parte da reportagem que mostra que as tecnologias em diagnóstico por imagem na odontologia alcançaram um avanço enorme. Em instantes, aqui no Saúde, Beleza e Bem-Estar. Tchau! 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 Tchau!